Foi na última transmissão. A entrevista do Hugo, eu tenho que admitir que eu assisti lá de Bauru, né? E eu fiquei muito emocionada. Chorei. Olha o lance de gol! E fez... Gol! Gol do Grêmio Osasco! Gol! Gol de Luiz Ricardo! Número 9! No oportunismo! O jogo estava complicado! Deu mole a defesa, deu mole o goleiro Maurício! Na frente de quem não podia! Vem Grêmio Osasco! O Dodô passa, lança, bebê! Capricha, Dodô! Capricha, Dodô! Capricha, Dodô! Pra fora! Era o gol do craque! Passou tirando tinta do gol do Maurício! Que pecado, mano! Ia ser gol bonito, hein? Dá chance! Legal! Bola lançada pro Dodô! Bola lançada pro Dodô! Tá valendo! Capricha, Dodô! Capricha, Dodô! E fez o golaço! Gol do Grêmio Osasco! E teria que ser assim! Um gol! Aço do Dodô! O artilheiro dos gols bonitos! Pra encerrar o jogo! Bola lançada do Michel! Ele foi levando de forma lenta! Viu o goleiro Maurício! Mandou a saída por cobertura! Marcando um gol de placa aqui no Oshidale! Na marca de 46 minutos, etapa segunda de jogo! Sai o gol! E sai um gol bonito! Do artilheiro dos gols bonitos! Dodô anota! Um, dois, Grêmio Osasco! Zero, Capivariano, Guilherme Maia! Um golaço! Que você viu, reviu aqui na nossa transmissão de Dodô! Cara, cara, com o goleirão Maurício!